Sempre quando estiver dentro, vamos trocar, ok? Trocou, vamos para o outro. Volta, troca e vai dentro, troca. E troca, dois. Vamos lá? Sempre dentro, troca, vamos lá? Isso, vamos. Isso, vamos lá? Postura. Vamos. Vamos lá? Para trás, troca. Para trás, troca. Mais um pouco, troca. Para trás. Aí. Ao invés de eu fazer isso, eu vou fazer a trocação de perna aqui, para fora. E vou voltar na mesma postura que eu saí. Chegou dentro, troca. E vamos para o outro lado. Ok? Vamos voltar. Dentro. Vamos trocar. Deu para entender? Entra. Entra. Ok? Dois. E. Três. E. E. Troca. Troca. E somar E somar E troca E troca 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 Mais uma